Você citou em entrevista que a saída para Bolsonaro seria se tornar uma rainha da Inglaterra. Explica, por favor. Na verdade, eu não defendi que isso fosse feito. Eu fiz uma análise e acho que isso precisa ficar bastante claro porque certas manchetes levam os leitores a erro. O que eu disse foi o seguinte, na atual conjuntura de relacionamento e de mau relacionamento da presidência da República com o Congresso Nacional, com essas manifestações acirrando os ânimos, os dois caminhos que estão para acontecer, na minha opinião, são muito claros. Não são caminhos que eu gostaria que acontecessem, são o que eu acredito que vai acontecer analisando o cenário atual. Eu gostaria que tivesse todas as mil maravilhas com o Presidente da República, com o Congresso Nacional, que a reforma previdenciária já tivesse sido aprovada em dois turnos e a gente já tivesse com a expectativa de crescimento do PIB de 5%. É o que eu defendia desde o início e tinha certa esperança ainda no início, antes mesmo de assumir o mandato, de que isso acontecesse. Mas, saindo do que eu quero para o que eu estou vendo que está acontecendo, eu acredito que tem duas saídas. Ou o Congresso tem uma pauta independente e, nesse sentido, o Presidente da República acaba sendo a rainha da Inglaterra, porque perde o poder de pautar o debate nacional. Ou o Congresso Nacional, negando o crédito suplementar, abre-se margem para uma discussão de impeachment, porque o Presidente comete crime fiscal ao descumprir a regra de ouro, que é a regra constitucional, e dá margem para a votação do crime de responsabilidade. Então, seguindo o caminho atual, o Congresso Nacional, uma das coisas como vão hoje, e o Palácio do Planalto, esses são os dois caminhos que eu enxergo. Não gostaria que nenhum dos dois acontecesse, porque eu não acho que nenhum dos dois é bom para o Brasil. Mas, do jeito que as coisas vão, essas são as saídas obscuras. Estamos nos encaminhando para isso, segundo a sua visão. Concorda?